E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. O tempo de frio chegou, o tempo dos caldos, daquela comida mais consistente, mais reforçada, também chegou. Nos nossos vídeos nós já temos caldo de mocotó, rabada, temos também anguabaiana. E agora nós vamos fazer aquela costelinha com canjiquinha, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você entrar no nosso canal no Youtube, deixar seu like. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, aí sim a gente começa a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, aqui estão os nossos ingredientes. Aqui nós vamos estar utilizando 2 kg de costelinha. Aqui a nossa costelinha já está lavada e já tem 10 minutos que ela está marinando em um caldo de 2 limões. Temos aqui também a nossa canjiquinha, que ela foi lavada em água corrente. 3 águas, agora ela está de molho. Para quê? Para ela ficar bem macinha. Aqui nós vamos deixar uns 15 a 20 minutos. Nós vamos estar utilizando 3 tomates picadinhos, 1 cebola picadinha, 100 gramas de bacon picadinho, cheiro verde, nós vamos estar utilizando também meio pimentão picadinho, 1 cabeça de alho, 1 colher de chá de colorau, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, aqui eu vou estar utilizando a pimenta branca, e aqui a banha. Para fazermos a fritura da nossa costelinha. Então vamos iniciar. Então pessoal, a nossa panela de ferro já está ao fogo. Agora vamos acrescentar aqui a nossa banha. Olha aqui, vamos acrescentar aqui umas 2 colheres de sopa de banha. E aqui ela vai fritar um pouquinho. E aqui nós já vamos colocar a nossa costelinha. Nós vamos colocando as costelinhas, um fogo médio, tá pessoal? Por quê? Aqui nós vamos fritá-la, e ela vai deixar aquela rapinha no fundo da panela, onde nós vamos fazer o nosso molho. Ok? Então vamos lá. Vamos colocando toda a espelinha. Olha que maravilha pessoal! Aqui nós vamos temperar também com sal e pimenta-do-reino. Para dar aquele saborzinho. E durante a receita nós vamos acertando o tempero também. Ok? Olha. Vamos colocando toda a espelinha. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Olha que carne de primeira qualidade. Uma camada de gordura. Eu também não estou colocando muita gordura para fritar, porque a costelinha tem muita gordura também. Então ajuda no cozimento da fritura. Ok? Agora aqui pessoal, a gente começa dando uma misturada na nossa costelinha. E aqui nós vamos deixar ela fritar bem. Daquela selada. Aqui agora nós já vamos colocar o nosso sal. Aqui nós vamos usar sal a gosto. Só para dar um sabor. Vamos colocar uma pimentinha. Aqui é a critério de cada um. Aqui nós vamos usar um pouquinho só. E vamos mexer. E agora nós vamos deixar ela fritar. Ok? Aí nós voltamos. Vamos lá. Então pessoal, observem a nossa costelinha toda selada, curtinha. Olha que maravilha. Agora observem também a quantidade de gordura que deu com essa costelinha. Eu havia colocado duas colheres de sopa de banha. Mas olha, observem como a gordura da costelinha também aparece aqui. Eu poderia agora pessoal, deixar essa costelinha cozinhar aqui na panela. E colocando água. E aí demoraria em média 40, 50 minutos. Só que na situação que o país está, o botijão de gás caro do jeito que está, eu acho melhor fazermos ela na panela de pressão. Nós vamos estar reduzindo em 30, 40 minutos o cozimento. Ou seja, nós vamos cozinhar essa costelinha em panela de pressão durante 10 minutos. Então nós vamos estar economizando gás também. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa costelinha na panela de pressão. Colocar duas folhas de louro. completar com água e deixar cozinhando durante 10 minutos. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, colocando a água. Cobrimos a costelinha. Duas folhinhas de louro. Agora fechamos a nossa panela. e deixamos em pressão durante 10 minutos. Enquanto isso, nós vamos começar a preparar o nosso molho. Vamos lá. Então pessoal, aqui agora, olha o que eu havia falado no início da receita. Nós vamos aproveitar a panela com aquela borrinha da carne. Olha aqui. Aqui eu já tirei a gordura que estava em excesso. Aquela banha. Aquilo ali a gente aproveita para outra culinária. Agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar o bacon. Olha. Vamos dar uma fritadinha nesse bacon. Nessa gordura que está aqui. Observe que esse bacon aqui é um bacon de boa qualidade. O mínimo possível de gordura. Olha aqui. Isso aqui é para dar um sabor especial na nossa receita. Já podemos colocar a cebola. Vamos colocar também o alho. Esse alho dá um sabor especial nessa canjiquinha que é uma maravilha. Aqui agora nós vamos fritar esse alho, essa cebola e esse bacon. e voltamos continuando com os demais ingredientes. Então pessoal, já deu uma fritada no nosso cebola, no alho, no bacon. Observem que a... aquela borrinha da carne, olha aqui como que ela já passa para os ingredientes. Que maravilha! Agora vamos acrescentar aqui o colorau. Aqui nós vamos estar usando aqui uma colher de sopa de colorau. Vamos estar colocando aqui também o pimentão, meio pimentão. E vamos fritar esses dois ingredientes junto com os demais para dar aquele sabor especial. Vamos lá! Então pessoal, o colorau, o pimentão já está fritinho aqui junto com os demais ingredientes. Agora nós vamos colocar os três tomates picadinhos. E agora vamos mexer também. Vamos incorporá-lo aos demais ingredientes. E aqui nós vamos deixá-lo cozinhar bastante. Porque isso aqui vai virar um molho. Onde nós vamos fazer aquele caldo, a canjiquinha. Aqui nós vamos estar colocando um pouquinho só de água. só um pouquinho de água para que comece o cozimento até a costelinha ficar cozida. Porque ela já está no chiadinho ali. Faltam uns seis minutinhos. Aí nós vamos retirar, colocar essa costelinha junto aqui com aquele caldo de carne que está sendo cozinhada. Aí a gente volta. Vamos lá! Vai ficar uma maravilha! Então pessoal, passados dez minutos de pressão, nossa costelinha já está no ponto. Observem. Que maravilha! Agora nós vamos retirar essa costelinha. Essa costelinha, olha aqui, está desmanchando já, pessoal. Olha aqui. Vamos passando ela para a panela, onde nós vamos acabar de preparar o nosso molho. Olha! E acabar de cozinhar a nossa costelinha. Junto com a canjiquinha. Observem. Olha, pessoal. Que maravilha! cozidinha. Cozidinha. Olha aqui. O osso está até soltando, olha. Agora nós vamos passar toda essa costelinha para a panela. Junto com esse caldo da carne. Olha aí. Que maravilha! Que aroma maravilhoso! Olha, pessoal. Olha. Que maravilha! Aí. Nós vamos estar colocando a nossa canjiquinha também. Que eu já tirei aquela água que ela estava de molho. Olha aqui. Que maravilha! Olha aqui. Olha. Agora, vamos acabar de colocar essa costelinha aqui e voltamos preparando colocando a canjiquinha e esse caldo. Ok? Vamos lá. Então, pessoal. Já colocamos toda a costelinha. Agora vamos colocar o caldo da carne. Olha que maravilha! Mais uma costelinha aqui ficando para trás. A folhinha de louro. Vamos aproveitá-la também. Agora, nós vamos acrescentar aqui a nossa canjiquinha. vamos colocar toda a canjiquinha, ó. E vamos dissolvendo ela no caldo. Olha aqui que maravilha, pessoal. E aqui nós vamos deixar cozinhando durante uns 15 minutinhos para a canjiquinha. Para a canjiquinha ficar bem cozida. Olha. que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Maravilhoso. Agora, aumentamos o fogo um pouquinho. Não vamos ficar mexendo muito porque a canjiquinha está cozidinha. Olha, pessoal. E aqui agora nós vamos deixar cozinhando um pouquinho para a gente ir acertando o tempero. Porque nós havíamos colocado sal só na costelinha. como nós colocamos muitos ingredientes nós vamos ter que acertar esse caldo. Então vamos esperar ele absorver todos os sabores. Aí sim a gente vai acertando o tempero. Ok? Vamos lá. Então, pessoal. Por que eu gosto de fazer numa panela aberta e não na panela de pressão? Deixar cozinhar a canjiquinha com a canjiquinha na panela de pressão. Porque aqui quando a gente coloca a canjiquinha ela é grossa. Então é necessário a gente ir acertando o caldo. Por isso que eu gosto de ter uma água fervendo junto. Porque aí eu vou acertando esse ponto. Agora aqui, ó. Olha que maravilha. Vamos provar o tempero e o cozimento da canjiquinha. Hum! acertar um pouquinho o sal como eu havia falado. Olha que maravilha. Vamos colocar um pouquinho de cheiro verde pra dar uma cor maravilhosa. Vamos abaixar o fogo porque ela começa a respingar muito. Vamos misturar mais um pouquinho. Olha que maravilha, pessoal. olha aqui que maravilha. Ó! Agora nós vamos voltar montando o nosso prato e degustando essa maravilha. Vamos lá! Então, pessoal, a nossa canjiquinha já está servida. Agora um acabamento com cheirinho verde, ó. que maravilha. Olha que maravilha, pessoal. Agora uma pitadinha de pimenta. Ó! E agora aquela melhor hora. A hora de degustarmos. Vamos lá! Olha, pessoal. Olha! desmanchando a nossa costelinha, ó. Olha aqui que maravilha. Ó! Agora aquela melhor hora. Hum! Que maravilha! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa canjiquinha com costelinha é divina. é uma maravilha! Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Mas antes de finalizarmos, deixe seu like nos nossos vídeos e nos curta no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! Tchau!